Música O Senac Goiás não para e sempre investe na sua capacitação profissional. Isso porque o Senac Goiás aposta em você e quer te inserir no mercado de trabalho com total responsabilidade. E hoje vamos falar da unidade Cora Coralina que disponibiliza para você cursos como técnico em segurança do trabalho, técnico em logística, técnico em recursos humanos, técnico em administração, técnico em redes, técnico em turismo. Imperdível! Vamos conferir. Olá Belinha, olá telespectadores do programa Belíssima. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Graciano, sou supervisor técnico aqui no Senac, no CEP Cora Coralina. Esse mesmo, pertinho aqui da Praça da Bíblia. Estamos aqui hoje para divulgar para você uma excelente oportunidade, primeiro de trabalho, momentos difíceis, momentos de crise, todo mundo passando por várias dificuldades. E esta é, com certeza, uma oportunidade que você tem de entrar no mercado de trabalho. Falo então dos cursos técnicos. O Senac hoje oferece no CEP Cora Coralina vários cursos técnicos. Dentre eles, os cursos da área de gestão, técnico em administração, técnico em logística, técnico em recursos humanos, da área de segurança do trabalho, turismo e ainda o curso de redes, que é um curso na área de informática. Ainda nesse primeiro semestre, nós teremos a oferta de quatro novos cursos nessa mesma unidade. O técnico em eventos, técnico em informática, jogos digitais e ainda um curso de agronegócios. Então é isso. E você que está à procura dessa oportunidade de trabalho, eu te espero aqui no Senac. Venha fazer parte dessa história. Viu que extraordinário? Você não pode ficar de fora. Acesse o site www.go.senac.br e confira. Afinal, você escolhe o Senac e o mercado escolhe você. Senac, educando para o trabalho.